Fala pessoal, vim deixar um recado aí para vocês, no mês de dezembro eu vou estar retornando aqui no Rio de Janeiro para mais um treinamento de análise e reparos em placas de celular, então você que já trabalha na área, já tem um pouquinho de experiência aí e quer aprender sobre análise e reparos em placas, a gente vai estar retornando aqui no mês de dezembro para estar fazendo esse mega treinamento. Então, passando para convidar você, você que tem interesse, é só entrar em contato nesse WhatsApp que está na descrição aí. Valeu! Fala galera, beleza? Beto Mela aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje eu vou trazer para vocês um software que ele mostra condição reversa de todos os iPhones. Na verdade, ele mostra uma série de informações legais sobre os componentes de todos os iPhones até o 11. Eu estou falando, galera, do Phone Board. Vou botar aqui para vocês como é que a gente baixa ele. Um software grátis. Aqui, ó, vai chamar aqui Phone Board. E vai clicar aqui, ó, Start. Tá vendo? Phone Board.co. Aqui você pode traduzir, isso aqui é o nome do cara. Você pode doar um valor para receber coisas mais novas, aquela coisa toda. Já está dizendo aqui, ó, o Phone Board é um aplicativo que irá ajudá-lo a consertar telefones. Beleza? Aí você vem aqui em Download. Aqui são os patrocinadores que ele tem. Você vai clicar aqui, ó. Tem a versão para Windows, para Mac e para Linux. Beleza? Essa versão aqui de visualização, essa versão, você tem que fazer aquela doação que ele está pedindo lá, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, tá vendo? 10 reais por mês no Patreon, que aí você está ajudando o canal. Beleza? Não é essa função que a gente quer. A gente quer a versão grátis. A versão grátis é a Download for Windows, é a versão 1.9.0. Ele acabou de fazer o download ali. Opa, vamos voltar aqui. A gente executa. Ele já vai aqui, ó. Aqui você vai escolher em inglês. Next, Install, Launch Phone Board. E você vai dar Start Phone Board. E aqui, galera, nos celulares, aqui você está vendo que ele está em português, mas ele não veio assim, não. Você vem aqui em arquivo, preferências, idioma e é o último aqui, ó. Português do Brasil, tá vendo? Você vem aqui, seleciona português do Brasil e fecha. Aqui em ver, vamos primeiro chamar um celular desse aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui o iPhone 5S, por exemplo, 7, por exemplo. Aqui você tem a protoboard do lado A e do lado B. Se você quiser só ver o lado A, é aqui. Se você quiser só ver o lado B, é ali. Aqui você pode rodar, para um lado, para o outro. Se você quiser os dois, você aperta aqui no meio. Se você quiser os dois novamente, você aperta no igual. Para aproximar com a rodinha do mouse, você vem trazendo. E aqui você vai começar a ver os componentes. E aqui, galera, vocês vão ver aqui, ó. Mostrar nome do componente. Mostrar nome dos pads. Mostrar pads sem conexão. Mostrar pontos de GND, que é o BDR. Mostrar valores de referência. Para quem não sabe, valores de referência, galera, é quando a gente tem a condução reverso. Então, aqui, ó. Quando a gente clica em alguma coisa aqui. Vamos ver se tem as conexões, ó. Ver se tem alguma informação aqui que a gente possa... A gente vem marcando aqui tudo, ó. E aí, a gente tem aqui, ó. Vamos aumentar aqui. Se a gente não quiser essa parte de baixo, a gente só aperta aqui o A. Tá vendo, ó. E aqui, vamos supor que eu queira esse pedaço daqui, ó. Eu venho dando zoom. E aqui ele diz qual é a parte que está sendo ligada diretamente. Se você tiver um arquivo BRD, que é arquivo de BORD, você clica aqui e ele vai deixar você abrir isso no formato que você tiver. Você pode procurar isso na internet. Um montão de arquivos .brd, que é BORD. Beleza? É um software grátis, bem útil. Aqui também tem tablets, ó. Eu vou botar aqui o iPad 2. O iPad 2 é a mesma coisa. Aqui, ó. Deixa eu tirar essa telinha aqui. Ele vem clicando aqui, ó. E aqui ele já te dá... Onde que ele está indo. Deixa eu ver se ele está com... Ó. Os valores de referência ele não botou. Quando ele não tem os valores de referência, galera, é porque... Não existe a condução reversa nessa placa. Né? Então, assim. Para um software grátis, tudo de iPhone, ó. Aqui você tem do iPhone 4... Até o iPhone 11 Pro. Tá vendo? E dos tablets do iPad 2. Até o iPad Pro 3. 4G. Tá vendo? Tá carregando ali, ó. Vamos botar aqui só no... Aqui está botando para ver tudo, ó. Aqui, ó. Esse aqui já tem os valores de condição reversa. Então, isso ajuda pra caramba. Né? Para quem está querendo alguma coisa no iPad Pro 3. Tá ali. Então, galera. E aqui, ó. Ele vem dizendo uma série de informações. Em que linha que você está. A linha está presente apenas no lado A. Quer dizer, quando você tem a placa dos dois lados. Ele diz se está de um lado ou do outro. Nas configurações, ele te mostra ali todos os processos. Os esquemas. Se você tiver, você pode botar numa pasta. E essa pasta, ele vai ler os esquemas. Beleza? Então, assim. É tudo muito tranquilo. Muito simples. E o melhor, galera. 0800. Tá bom? Então, quando eu clico aqui no igual, ó. Ali é a borda de um lado só. Do outro lado não tem componente nenhum. Tá vendo? Só tem testepoint. Ó lá. E aí, o testepoint tem o valor de referência aqui. E é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado. Se eu ajudei, já vou pedindo aí pra vocês. Aquele like esperto. Se inscreve. Marca todos. E compartilha. Beleza? Softwarezinho bem legal. 0800. Foneboard. Espero que eu tenha ajudado. Beto Melo. Um abraço. Fui. L anywhere maiscaru. Foneboard. Foneboard. Obrigado.